Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss ateu aqui E eu tô usando esses três itens que eu tô colocando, essas três setas em cima pra conseguir derrotar eles Que eu vou mostrar a vocês a localização, eu vou colocar aqui dois cards e vou colocar na descrição Onde é que eu ponho esses itens também pra ajudar vocês, de boa O do meio galera, o item do meio, eu vou mostrar aqui a vocês Onde é que vocês conseguem ele, rapidinho, antes de a gente começar aqui o boss fight Vocês vão encontrar ele aqui nessa localização Vocês vão chegar aqui, vai ter aqui um lobo ali vigiando Então vocês conseguem ir passando por ele na boa aqui, pra ele não dar dano em vocês E vocês vão encontrar o item do meio, que vai ser esse aqui Tranquilo? Então vamos lá Então assim galera, vocês chegando aqui Vocês vão ter o boss ateu, que tá ali, que é bem difícil de matar Pelo menos eu encontrei Um, dois, pula Entendeu? Quando ele ameaça dar esse tiro, você vai pro lado, conta Um, dois e... Você roda Isso aqui é ótimo É essa jogada que ele faz que vocês vão usar Uma batida e foge Caras, vai ser sempre essa jogada Quando ele se transporta, você olha pro alto e vê pra onde ele veio Ok? Vamos lá, ó, tiro Um, dois, vai Entendeu? Ele desce, conta Um, dois e pula Vocês querem que ele dê aquela batida que eu mostrei a vocês Quando ele der aquela batida, é a entrada pra vocês baterem Olha, ele dá essa voltinha É essa batida que vocês querem Bate Eu dei 749 de dano Ele vai dar 3 aqui no chão Eu tô longe Eu quero outra batida dessa E é isso que eu vou procurar Outra batida dessa Não, deixa ele fazer a coisa dele Tá de boa, tá tranquilo A gente quer outra batida Vamos lá Olha, fez Vamos pro lado esquerdo dele E Bate dali Dei pouco dano porque não pegou Pegou muito pra fora Ai E por que que eu tô dando esses danos todos? Por causa do item que eu mostrei a vocês A rabada é só você também dar uma pulada pro alto Não conseguir, sai Não vale a pena A rabada também é só você dar uma pulada pro lado Tá de boa, olha Olha pra cima Ele veio dali e vocês rodam pra direção dele Não tenta rodar pra fora Roda pra direção dele É sempre olhando pra cima O mais difícil, sinceramente, nesse boss Pra mim São os meteoros que ele vai jogar Que é mais na sorte Pra mim é mais na sorte Foge Por isso que eu digo a vocês pra fugir Isso aqui tira bastante vida de vocês Deixa mesmo no fim Não vale a pena Não vai dar pra chegar lá A gente quer que ele dê aquela Braçada dele Que ele dá uma rodopiada E vem na direção de vocês Olha Rodou piada Vocês vão ali e 700 Por isso aconselho a vocês, galera Vão pegar aqueles itens Pra vocês Poderem dar mais dano nele Vamos lá A gente vai ficar nisso Ó 1, 2 Isso Aquela abraçada de novo Toma E a gente foge Eu não quero ficar perto Vamos lá Novamente Olhando pra cima Vê de onde é que ele vem Não vê de lado nenhum Onde é que ele tá Dá pra lá Ó 1, 2 Vocês tem que aprender a cronometar Olha Ele deu a rodada Vai levar uma batida Toma, nojento Vai ser 4 1, 2 3 Por acaso foi 3 Mas geralmente dá 4 Ó 1, 2 Vai Isso Vamos lá Ó Rodadinha Você vai pro lado E bate Bate no bicho Vamos ver pra onde ele vai Mas eu acho que agora é a hora do meteoro Agora é a hora do meteoro Não é não Por acaso não é É a hora do meteoro sim Eu vou pra baixo dele Mas aqui é meio na sorte Ó Não me acertou bem o meteoro Porque quando esse meteoro acerta É sinistro Eu aqui tô preso aqui Por uma parede Vamos ver se ele faz aquela rodadinha esperta E fez mesmo Toma Vamos lá Isso Fugindo o bicho A gente quer a rodadinha esperta Ele faz sempre isso Quando você fica um pouco assim pra longe Ele faz aquela rodada Olha pra cima Pra ver de onde é que ele vem Ele foi pro outro lado Ele vai fazer o meteoro Olha o meteorozinho Vou pra baixo dele E rodando Sempre rodando Ainda me acertou Ele é nojento Sai, sai, sai Não quero ficar muito perto Vou me curar aqui Ó Rodadinha Você chega perto E vamos lá Um daqueles itens que eu tenho Galera Ele dá ajuda nesse dano Mais forte que eu tô fazendo Ele ajuda nesse dano Ó Um, dois E roda A gente tem que cronometar Olha Rodadinha Você vai lá Bater no bicho E a gente sai Por causa disso Se vocês ficarem perto Eles vão levar dano Vamos chamar aqui o meu amigo Pra ajudar a gente Ai Isso Tem que curar Porque ele Usa a nossa vida Pra poder aparecer E agora a parada Vai ser A seguinte Ele vai fazer Meteoro de novo Ele apareceu lá do outro lado Vou correr pra perto dele Não vai não O meu amigo foi lá O meu Mimic Foi lá Tomar dano Tá de boa O que que eu vou fazer Eu vou deixar o Mimic Atirando Batendo pela esquerda E eu vou pra direita Ele vai Ficar focado No Mimic E eu Vou ficar aqui batendo Toma mais um Pela direita Agora eu vou fugir Sai Eu acho que vão ser 4 Foi 4 Geralmente quando ele faz isso De bater no chão De frente Pra gente São 4 Ai errei Sai Agora eu levei Vamos por aquela cura Isso Cadê o meu Mimic Meu Mimic Tá pela metade ainda Olha ele dando a viradinha Cara Se eu tivesse enfrentando ele Nessas viradinhas Ele tinha apanhado pra caramba E quem tá apanhando Sou eu Como vocês podem ver Vamos lá 4 1 2 3 Foi 3 Por acaso Porque ele tá mirado no Mimic Se ele tivesse mirado em mim Era 4 Vamos lá Ó Matou o Mimic Opa Dá pra dar mais uma Não deu Foge Foge Isso Vamos lá Vamos lá voltar A nossa estratégia Ó Deu a viradinha Vai levar Deu aquela viradinha Leva Sai Vamos olhar pra cima Pra ver onde é que ele tá Aqui ó Vocês vão pra direção dele E roda Falei não pegar vocês Sempre pra direção deles E não esquece Olha sempre pra cima Ele vai jogar o meteoro E pra mim o meteoro é sorte Não foi não 2 Tava preparado ali pro meteoro Ó Rodadinha Dá pra você ir lá Tranquilo quando ele dá essa rodadinha Toma E você foge Vamos lá Essa batida também Eu não gosto muito Às vezes me acerta Ok Como é que é Vai dar rodadinha Acho que vai E foi mesmo Vamos lá Isso Tô tirando 300 Porque eu deveria Tá apanhando também O ideal é você bater ali Pelo lado No No chifre dele Ó Vamos pra direção dele Aqui foi meio na sorte Aqui foi mesmo na sorte Ele não me ter pegado Porque eu não vi Onde é que ele apareceu Onde é que ele tá Lá pro outro lado Lá vem meteoro E meteoro Galera Como eu digo vocês Sorte Eu vou rolando até ele Pra ver se o meteoro Não me acerta E foi sorte mesmo Essas duas Ele ter teletransportado E morreu E esse meteoro Foi sorte É isso aí galera Assim que vocês matam ele Como podem ver Não é difícil Só basta vocês perceberem Como é que funciona A sincronia deles E vocês atacarem Nessa rodadinha dele É de boa E apanhar aqueles itens É claro Pra dar mais dano Então é isso aí galera Eu vou nessa Espero que esse vídeo Tenha sido útil a vocês Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentário de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa E fui Tchau 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 Tchau